Oi, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer correções das questões de literatura. Então, primeiro nós vamos começar com as questões sobre o poema verdade, que vocês já devem ter feito a leitura. Então, vamos lá. Número 1. Quem passava por essa porta? Só passava meia pessoa de cada vez. 2. O que trazia no regresso? Trazia apenas meia verdade. Número 3. Por que razão a derrubaram? Com o intuito de atingir a verdade completa. Número 4. O que encontraram para além dela? Encontraram a verdade dividida. Número 5. O que é que o poeta pretende demonstrar? Que não é possível alcançar uma verdade universal, já que o que constitui uma verdade para uns pode não constituir para outros. Número 6. Quantas estrofes constituem um poema? 4 estrofes. Agora nós vamos fazer a correção das questões da avaliação somativa. Então, vamos lá. Para isso, vocês já leram o poema Tocando em Frente, do Almir Sater e do Renato Teixeira. Número 1. Assinale mais de uma alternativa que esteja de acordo com o texto. Letra A. Para o poeta, a vida deve ser levada, tocada como uma boiada, pois não conseguimos entender a imprevisibilidade de ambas. Letra B. Só é possível ser feliz nesta jornada depois de um toque de Deus, o velho boiadeiro que nos impulsiona pela longa estrada da vida. Letra C. Só através do choro individual e de outros é que descobrimos o valor de um sorriso. Letra D. Manhãs, maçãs e chuva fazem parte da nossa história, já que não somos donos do nosso destino. Letra E. Segundo o poeta, para se viver, é necessário entender o andamento da jornada e continuar vivendo. Então, as alternativas corretas são letra A, C e E. Letra A. Para o poeta, a vida deve ser levada, tocada como boiada, pois não conseguimos entender a imprevisibilidade de ambas. A letra C. Só através do choro individual e de outros é que descobrimos o valor de um sorriso. E a letra E. Segundo o poeta, para se viver, é necessário entender o andamento da jornada e continuar vivendo. Número 2. Marque as afirmativas com V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto. Letra A. Viver é uma aprendizagem fruto da observação atenta das alegrias e sofrimentos pelos quais passamos. Verdadeira. Letra B. Ser feliz é o destino de todos os seres humanos, independendo das chegadas e das partidas. Falso. Letra C. A consciência do significado da vida e o dom da capacidade de construirmos a nossa história nos deixa mais fortes, mais felizes. Verdadeiro. Letra D. O poeta tem hoje um sorriso de serenidade, porque nunca levou a vida com ligeireza. Falso. Letra E. Para podermos saborear a vida, precisamos vivenciar a paz e o amor, entre outros fatores que nos mostram que é possível compormos a nossa história com serenidade. Verdadeiro. Número 3. Há várias comparações no texto que nos levam a concluir o que o poeta fala. Letra A da boiada, letra B do boiadeiro, letra C do sabor das frutas, letra D dos dias vividos e letra E do dom da felicidade de cada um de nós. Resposta correta. Letra E do dom da felicidade de cada um de nós. Número 4. Nos versos 5 e 6, o poeta demonstra que se considera um homem. Letra A, orgulhoso, letra B, sem cultura, letra C, experiente, letra D, humilde ou letra E, sem rumo definido. Resposta correta. Letra D, humilde. Agora, número 5. De acordo com o que você estudou, diferencia poema e poesia. Então, de acordo com as nossas anotações, vamos responder. Poema é um tipo textual, estruturado em versos e que pode conter estrofes, rimas ou não. Poesia é a própria forma de arte, podendo ser expressa pela pintura, fotografia, músicas, textos e etc. A número 6 é sobre o livro literário Crescer é Perigoso, da autora Márcia Culpstas. Responda, o que Gustavo falou para a Claudinha quando a convidou para o seu aniversário? Que ela seria o presente dele se ela fosse ao aniversário. Bom, aqui nós terminamos a nossa correção em literatura, ok? Então, um abraço para vocês, nos encontramos em breve, tá? Tchau.